R$ 1.917,78. Esse é o valor do novo piso dos professores brasileiros. Um crescimento de mais de 100% em seis anos. O aumento já vale para o salário que será pago em fevereiro. A lei que criou o piso nacional dos professores da educação básica estabeleceu um aumento anual para a categoria, sempre no mês de janeiro. Em seis anos, o salário inicial dos educadores mais que dobrou. Em 2009, quando o piso da categoria foi instituído, os docentes recebiam um valor mínimo de R$ 950. Em 2010, o piso passou para R$ 1.024,67. Já em 2011, a remuneração mínima era de R$ 1.187,14. No ano seguinte, o valor vigente era de R$ 1.451. O salário inicial passou para R$ 1.567,00 em 2013. E no ano passado, foi reajustado para R$ 1.697,39. O piso vale para professores de escolas públicas com nível médio. Neste ano, a remuneração inicial dos docentes será de R$ 1.917,78. Na opinião dos representantes da categoria, o piso nacional para os professores é uma conquista para a educação brasileira. É o processo de valorização, é o início de um processo que qualifica melhor o profissional, que melhora a qualidade da educação, que dá perspectiva para os professores. E a educação deve ganhar ainda mais importância nos próximos anos. No discurso de posse no Congresso Nacional, a presidenta Dilma Rousseff destacou que a área será prioritária no segundo mandato. Ao bradarmos Brasil, pátria educadora, estamos dizendo que a educação será a prioridade das prioridades. Mas também que devemos buscar em todas as ações do governo um sentido formador, uma prática cidadã, um compromisso de ética e um sentimento republicano. Só a educação liberta um povo e lhe abre as portas de um futuro próximo.